E um curso oferecido pelo Senar em parceria com o Sindicato Rural de Tuiutaba ensinou donas de casa a resgatar a tradição da culinária mineira. O curso foi realizado em uma escola estadual de Tuiutaba. Ao todo, 11 mulheres participaram, entre elas donas de casa, professora, produtora rural e cantineira. Durante as atividades práticas, cada uma teve como missão apresentar uma receita de bolo que os avós ou até mesmo os pais faziam. O objetivo é resgatar a cultura dos alimentos. Hoje a receita foi um biscoito conhecido como quebrador. Atenção na hora de aprender um jeito especial de enrolar a massa. Roseli, que é professora e dona de casa, afirmou que vai aplicar os conhecimentos do curso no dia a dia. Ele nos dá a noção básica de Deus da higienização, até como manipular os alimentos, como que faz, quais são os procedimentos. Então, assim, é um enriquecimento para a nossa vida, tanto em casa como na vida profissional. Além das aulas práticas, essas mulheres também participaram de aulas teóricas, onde foram abordados temas como lixo, educação alimentar e higiene. Foram cinco dias de curso, totalizando 40 horas. O aprendizado foi realizado em parceria com o Senar e com a escola estadual Risoleta Neves. Márcia, que é responsável para aplicar o curso, está satisfeita com o aprendizado da turma. Segundo ela, todas demonstraram interesse quanto à valorização das receitas. O nosso objetivo maior é plantar a sementinha e produzir alimentação baseada na promoção social, saúde. Durante o curso, as alunas confeccionaram os próprios cadernos de receita, com o que aprenderam durante os cinco dias. Ao final de cada aula, o que produziram é degustado. E no término do curso, além do conhecimento, elas levam para casa um pouco de tudo o que foi feito. Legenda Adriana Zanotto